Ainda tá se segurando. Talvez te falte motivação. Agora cê vai ver. Isso. Avencione. Vamos tornar esse Dunfing glorioso. Cê destruiu a minha cidade. Tirou a vida de muita gente. Era o destino delas. E esse é o nosso. Tenho que me distanciar. Vou te mostrar o que eu sei fazer. Tchau. Tchau. Os seus seguidores te tratam como se você fosse um Deus. Mas você é só um velho que tá morrendo e quer controlar a própria partida. Então você sabe. Então sabe que eu não vou morrer numa cama. Só um igual vai ver o meu último suspiro. Me deixe em pedacinhos e sai com eles pela rua. Eu espero que esteja se divertindo porque não vai acabar bem pra você. Eu estudo as minhas presas. Você é ágil, inteligente e bastante mentira. Como eu. Não deixe o poder subir na sua cabeça. Não deixe ele aperfeiçoar essa cara. Já iria lá! Péramas. Instregos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você pode parar isso. Tchau. 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 Tchau.